Ah, vem aqui. Não vou te machucar. Só quero te amarrar e te jogar na água. Não! É a última monitora. E ela tá viva. Bom trabalho, Bundão. Agora temos a chance de salvar o acampamento. O que você tá esperando, Nimesy? Faça alguma coisa com ela. Ai, meu Deus, é o Neidon. Bundão, você viu algo naquela cabana? Alguma pista sobre o que tá acontecendo? Não. Bundão não sabe de neve. Agora é tarde, Jean. Ah, vem aqui. Eu peguei, já? O Neidon é possuído por espíritos que querem fechar o acampamento. Temos que detê-lo. Você não pode me deter? Eu gastei toda a minha mensada nos melhores ladrões viciados em droga. Eu te apresento os meus servos. Cem dólares de bônus pra quem matar o Jimmy. Ok. Tá, segurem que agora eu vou cortar vocês. Você vai ficar orgulhoso de mim, patrão. O Pedro Rê tem pra cair agora? Maneiro! Todo esse sangue tá deixando o cereal de frutas enjoado. Não posso olhar. Todos vocês deviam estar usando óculos de proteção. Meu Deus. Crianças, vocês têm que parar. Vocês podem cair na água e ninguém tem colete salva-vidas. Delícia, ouça o meu chamado. Hora de correr. Nada de correr. O Pia é escorregadinho. Desculpa, tia. Desculpa, tia. Mexer com crianças especiais faz você se sentir bem. Seja forte, professor. O cereal está a caminho. Por favor, ajudem. Por favor, crianças. Alguém vai se machucar. Você tá certa? O Jimmy vai se machucar? Ele vai se machucar bem mal. Esse ganha em uma confusão, mas esse daqui não. Que esperto! Crianças, o que vocês acham de fazermos smores na fogueira? É, vamos parar de brigar e fazer isso. Talvez depois que a gente te matar. Esse tipo de brincadeira não é permitida no Pia. Isso já vai acabar, tia. Vou jogar ele lá pra cima, parece que o dele perder o alcance. Mano, que tal uma corrida de canoa, hein? Quando eu terminar, tudo isso vai virar um estacionamento. Tem tempo em tempo quando vale. Isso é tão perigoso! Eu concordo! Vamos jogar fruta e menta geral. Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda isso aqui? Menta e fruta, chupa um pequeno herói em você. Tentei acompanhar, pessoal. Tentei acompanhar, pessoal. Tentei acompanhar, pessoal. Eu tenho certeza que o ataque dele deve dar dano nele mesmo. E... Resume se batendo no desenho, velho. Vamos ver. Esse é o tipo de espírito esportivo ruim que aprendi a esperar da Equipe Azul. Pare agora mesmo! Você pode machucar uma dessas crianças preciosas! Ah, você tá meio acabado, hein, cara? Caos em ascensão! Dá um choquinho esse daqui. Ah, eu tô cansado, cara. Vamos ver. É, dá dano. Vou pegar vocês de jeito dessa via. Aqui vamos bater. É, manda pra lá. Ah! Dá um sopro neles, bundão! A Equipe Azul não vai ganhar essa, Jim Jim. Eu prometo. Bem, isso não é justo. Ai, ai... Quero que chama tanta gente, mano. É um cereal de frutas! Você não deveria magoar o passo rápido! Você não deveria magoar o passo rápido! Valeu, hein! Agora, a gente pega esse cidadãozinho aqui. Manda ele pra baixo. Ele toma o ataque. Gosta do jeito que provoca caos. Esse acampamento é nosso agora. É dos monstros! Cuidado, olha. Você não tá bem. Black Eve! Eu vou fetar o seu fígado com cebolinha. Cuidado! Você pode furar o olho. Ele só tem que cortar a cabeça. Dá um confuso e vê se ele baixa os caras pra moler. Opa! Tô quase pronto, patrão! Só preciso bater em mais duas crianças para ganhar uma medalha. Eu vou te matar sem nenhuma razão. Ai! Que divertido! Todos os monitores te acharam babaca, Jimmy. Eles me falaram. Virou treinade, Gabaldão. Um... 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 Que bom! Agora vem pra cá. De novo, joga isso aqui. Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda isso aqui? Um... Eu não tinha ideia que Cereal é tão poderoso. Tempo, tempo. Mais notícias, time. Trouxemos capacetes. É, agora nada machuca a gente. Como assim, velho? Ah, já tava usando pra derrotar ele, velho. Essa vai ser rapidinho. Invencível. É, agora eles não tão tomando dano de nada. As chances são cada vez mais favoráveis. Será que é a hora do ataque dele sumiu, velho? Aí vou eu, pessoal. Abram a mala. Pega ele. Para servirle. O que aconteceu? Quero luchar. Abaixe esse machete agora. Desculpa, o patrão falou pra o segurar e bater. Porra, amigo. Mas você era pra ficar lá mesmo, velho. O pitorreiro tem um lacai agora? Maneiro. Olhando. Um. Ufa, lime. Um. 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 Toma! Boa tigela de cereal! O cereal de frutas não está no áudio do frescor! Não consegue você voltar no turno só na vez do Nate. Então tem que deixar enrolar. Aqui vem a justiça sabor cereal de frutas! Tô cheio de frutas! Ninguém vai precisar levar ponte! O cereal de frutas está por aqui! O cereal de frutas está por aqui! O cereal de frutas está por aqui! Porque eu estou imune é mau agir agora também, né? Só porque eu sou monstro não significa que posso ser maltratado! Vou fazer um bom trabalho dessa vez patrão! Onde o cara vai mano? Como é que vou jogar ele aí agora? Boa Boa Inibigo abatido O que você vai fazer no mundo sem acampamentos, Jamie? Não vou deixar o jogo descer Ah, ele vai chamar mais, né, velho? Chega de homem em peixe Por favor, velho Aqui vem um cereal Eu já vou Confia em um momento, amigos Sabe o que faria isso mais legal? Raios Ha, agora eu vou me esconder debaixo da sua cama Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora pra me chamar o amiguinho aqui, velho Por que nem se eu ficar aqui eu vou acertar ele ali, velho? Por que nem se eu ficar aqui eu vou acertar ele ali, velho? Hum Hum É porque não tem nem muito o que fazer, velho Deixa eu ficar aqui mesmo e é isso É o meu turno Ah, só faço o que o chefe manda As coisas que só dá dano com isso vai ser complicado, velho, porque... Pra empurrar tem que tá certinho, velho Como é que eu vou te matar se você não para de se mexer? Exatamente Você vai amar essa, patrão É, isso aí tá um pouquinho melhor essa posição que você colocou agora Eu também tenho um martelão Doces ou travessuras, babacas? Ah, ele voltou pra lá Meu Deus Puxa Oh, que chatice Oh, que chatice Deixa isso aí, se deixar um vivo, acho que ele não invoca mais ninguém Gostou das frutas vermelhas? Eu parado pra copiar inimigos em... É essa velocidade Você tem uma olhadora Já não vai ter como eu jogar ele ali de novo, velho Pior que não dá, eu deixo empurrar para o lado, eu tentei mirar o pouso dele para cima, mas não dá. O patrão falou que Marshmallow é feito de ovo de aranha. O que eu posso fazer aqui? Com só um knockback fica difícil. Espera até a gente fechar o acampamento, vamos nos divertir. Eu só quero te amarrar e te torturar um pouco. O que eles dizem é verdade, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Choque de menta! Toda hora que eu consigo mexer eu não tenho alcance para acertar o maldito. É complicado mesmo. Acho que eu não posso nem empurrar eles. Tá, fica mais fácil. Aí ele acerta o cara. Quebrou o capacete. Quebrou o capacete! Agora estou exposto! Quem está pronto para uma chacina? Já! Não! Vai charmar ninguém não! Não! Se eu pousar ali agora eu vou estragar a estratégia. Não! Vem pra cá não! Agora você tem cheiro de frutas! De nada! Acho que não dá para usar isso aqui mesmo. Dá licença. Esse chapéuzinho vermelho vai ficar puta agora. Últimas palavras, Nathan! Ufa! Eba! 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 O que foi aquilo! Uau! Cereal de frutas! Você! O que você está fazendo aqui? Segui a sua trilha de menta pela galáxia, cereal! Eu estava esperando o momento perfeito para atacar! A hora perfeita para... VINGANÇA! Saia daqui! Resolveremos nossas diferenças em outro momento! Estou ocupado ajudando meus amigos a salvar essa monitora para o acampamento não fechado! Ah é? Ué! Se é essa a monitora que você quer, vem tentar! Não! Me solta! Meu amigo! Ai meu Deus! Alguém me ajuda! Por favor! Ah não! Quem sabe o que aquele alien malvado vai fazer com ela? Ele é nossa única chance de ficar no acampamento! Temos que ser ovelha! De novo! Droga! Sabia que você ia dizer isso! Aí é foda, né? É, o lobo mal é até pouco essa aqui. Deixa eu pescar aqui, ó. É assim que pesca, gente. Caso vocês não saibam... É assim que pesca, ó. O peixinho! Quero uma foto do meu peixe. Vamo lá... Fuck! O peixe ficou muito longe. Vamo lá... Biche e gato... Vamo gravar a expected de novo... Aqui, aqui! Que isso, mano? Eu aceito o desafio. Ah não mano. Os caranguejos cara. Meu nemesis. Meus nemesis não. Sai com a violencia. Sai daqui meus nemesis. Vão se danar humanos. Desistam vertebrados inferiores. Já sumou mais mano. Gosto de caranguejo. Mata feito gente. Farei um sanduíche com sua carne. E o comerei no almoço de amanhã. Eu acho que não amigo. Muito bem meu eu do passado. Batem as pessoas. Sai com a violencia. A cria humana é frágil. Se não tivesse esse negocio de criar meu eu do passado. Eu tava fudido. A dar um... bildinis A dar um. Luta como o caranguejo, mata teu sangue, escorre como a água do mar. Tô vendo. Morto. Ninguém mexe com a chapeuzinho vermelho, rapaz. Eu tenho que pescar mais ou era só isso que eu tive que pescar o caranguejo? Pega um tubarão de água doce. Tá. Eu vou saber qual que é o tubarão. Não, velho. Se eu tinha tirado foto. Peixe de casa. Isso é maior, hein? Boa. Outra pegada era o filhote, velho. Peixe sinistro. Eu não peguei, não. Faz licença, hein? Olha lá, ele lá, ele lá. É ele, é ele, é ele. É agora, é agora, é agora. Ainda não, velho. Aí. Puta merda. Caralho. Apeito para acasalamento de tubarões. E aí, amiguinho, tu vem? Caranguejos. Você conseguiu. Você pescou um infame tubarão de água fresca do logo tarde de caca. Vem aqui para receber sua medalha. Não perca tempo, criança. Caramba, vou tirar foto com minha creptonita. Uhu. Garrudo. Um grande sucesso. Vou stalkear você no guaxingram. Obrigado, amigo. Falei, amigo. Leitoso. Fora a falta de calma. Os poderes estão fracos. Preciso de sustento. Pegue leite no refeitorio e traga pra mim. Rápido. Não temos tempo. Que linda onde você esta, Jim? Quer dizer, Timmy. Sempre profundo. Uhu! Ken Flannery. Nossa cara, perdeu metade do corpo, tubarão. O parangue. Pegue. Uhul! Uhul! Não é suje tubarões de água doce, principalmente durante a época de acasalamento. Tô orgulhoso de você, bundão. Vigilação paranormal e vida marinha. Boa. Já era, pegamos tudo. Verdadeiro escoteiro. Você conseguiu, bundão. Ganhou todas as medalhas em tempo recorde. Como virar, mano? Acabei de ganhar roupa já. Boa. Acho que gosto de acampamento tanto quanto eu. Tô brincando. Ninguém ama acampamento que nem eu. Agora tá escoteando 100%. Onde tem que ir agora? O Jimmy quer que eu pegue o leite do... É, pegar o leite do efeito. Como pegar os leite aqui. Tá, pra pegar leite a gente vai ter que derrubar aquela bagaça ali. Aí, garrava de leite caiu. Aí, agora a gente sobe aqui. Aí, pausa. Aí, garrava de leite. E aí, garrava de leite. E aí, garrava de leite. Ah, você achou? Muito bem. Agora, entrega pra mim. E aí, garrava de leite. Obrigado, bundão. Seus poderes de bunda foram a chave pra subir naquela prateleira. Só preciso disso pra... Destruir o cereal de frutas. Top. Olha, leste eu ir. Timmy, não acredito. Só tem a fêmea. Só tem a fêmea. Você tirou tudo de mim, cereal. Agora vou tirar tudo de você. Com isso. Mas eu não vi a ficha dele ainda. Também tomei possessão dos dois guerreiros mais poderosos da Terra. Peguem eles, servos. Ele nos chamou de servo, patrão. Não somos mais os vilões principais. Cala a boca, Mimsy. Aí é foda. Eu vou te destruir. Opa. Eu não vi a outra coisa. Eu não vi a outra coisa. Toma aí. Vocês não durariam um segundo numa marcelaria? Olha, ver essas crianças tão corajosas me faz querer ter ido por outro caminho quando eu era jovem. Opa. Por favor, eu não quero ser noiva de alienígena. Até parece, fêmea humana. Continue embatando nele, crianças. Todo esse sangue está deixando o cereal de frutas enjoado. Eu só queria compartilhar o meu amor pela natureza com as crianças. Eu só queria compartilhar o meu amor pela natureza com as crianças. Opa. As forças do caos tão sorrindo pra você. Nossa, que pepino. Tô mandando bem no caos, né galera? Tem alguém segredo? Vou te deixar orgulhoso, patrão. Quer dizer, patrão. Maldita seja a tecnologia de lâmina. Que venha o lente. A coisa que tá feia pra você, Sidney. Esse alien odeia acampamentos também. Por que isso tá acontecendo? Fica calma, moça. Aquele que vai participar é de um entusiasmo de alimentação. Leite. Dai-me força. Eu vou de comer, cereal. Euirmi até uma tigela. Uma tigela não segura um cereal de frutas. Prepara esse fruto crocante. Eu te declaro resolvido. Desculpa, trilhões! Esse planeta é legal, cereal... Todos vocês devem estar usando óculos. Olha, e se usarmos técnicas de resolução de conflitos? Vou fazer s'mores. É mentira! Amarrado é difícil fazer alguma coisa, não é senhora? Se eu matar os dois, será que ele ressuscita eles? Vamos ver. Está na hora do escoteiro pegar a medalha máxima. Massacre. Estou perdendo circulação. Rapaz, eu estou pronto para fazer um sério estrago. Pego caos. Usar gonos, não temem dor. Isso é tão perigoso. Eu concordo. Quem quer um barro? Esse moleque parece que está bem morto. Porra, bicho! Estou perdendo meus fluidos secundários. Vou ficar de volta aí, amigo. Eu fui de Comus e Bebes. Vou ficar de baixo com os outros. Eu estou perdendo os outros. Eu acho que ele vai pegar e enviar esses. Eu vou ficar de volta ao lado, não é suficiente. Isso é ruim, na verdade. Eu vou ficar de volta, não é bom. Eu vou ficar de volta. Eu vou ficar de volta. Eu vou ficar de volta na época. Qual era essa era uma decisão de eliminar uma forma, eu vou ficar da volta. Eu vou ficar de volta. É difícil ficar... Ah, isso é pura crocância. Tá gostando do seu? Acha que pode vencer cereal, mas não serei derrotado facilmente. Agora chamou o Jimmy, hein? Jimmy, quer dizer. Devia usar óculos de proteção. Como é que a menta absorve tanto dano? Não faz sentido mesmo. É, muita gente não entende que a menta faz parte da rede espaço-temporal. É, não mexe com a menta, não. Que isso? Esses monstros leitosos são tão estranhos. Ah, é? Eu não ligo muito pros monstros, não. Mas quando eles têm leite de zaganô, é melhor tu sair de perto dele. Isso eu sei. Pô, esse ele pode ficar confuso, então. Ah, 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 ah. Vamos aproveitar. Espera! Todo esse leite tá me deixando com sede. Quantos golpes inúteis! Só 90% do cálcio, otários! Vamos lá, cereal. Precisa de uma dose rápida de energia para mostrar quem manda isso aqui? Xé, blanco! Menta e frutas. Vem que é herói em você. Ups, nunca vi tanta menta e fruta. Espera aí. Esse cara me estava escondido no seu cu esse tempo todo. Ah, vamos jogar. A serra. Já ouviu? Cuidado por onde pisa. Vale o mesmo para as serras. Vamos ver se você continua crocante contra o meu leite. Minha, minha meta é forte o suficiente para esconder o fedor do meu vado. Fala, cara. Você tá confusa com você, velho. Nem foi nada, porra. O cara chamou mais gente, velho. Ai, caras, eu vou ter pesadelo sobre monstro de leite. Bem-vindo, cube. Ah, nem fudendo. É isso aí, vadia. Cê tá morta. Peraí. Aí, agora a gente é o Moisés. Enquanto isso, na sala, Justiça. Enquanto isso, na sala dos super melhores amigos. Faça-se perdoar as dívidas e libertas, vocês cravos. Quem quer ganhar a medalha de soltar o monitor? Medalha de soltar o monitor é foda. O moço que é boa. O Moisés é o Marcos, porra. O Antônio é o Marcos. Eu não tenho nada. Eu tenho uma errada. Isso tem um barrigo. Você tem um barrigo. Eu tenho um barrigo. Eu tenho um barrigo. Você tem um barrigo. O meu erro do passado finaliza Esse é o pior verão É muito roubado Deu 1.300 danos Maldito seja você, Serial, e seus amigos intrometidos Eu vou te levar pra casa comigo, Sarganor, acorrentado Nunca, Serial Acha que pode vencer, Serial, mas não serei derrotado facilmente Já fude a mente de um dos maiores heróis da Terra E agora vão usá-lo contra você E se eu sofrer, Serial É, 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 é Poxa, pera Me desculpem, pessoal Aquele alien é um cuzão Me tirem daqui, por favor Tô tentando E as tetas estão tão inchadas Fala as estranhas da porra O pitorreiro tem um lacai agora? Maneiro Se isso aí for um negócio de lava Vamos jogar ele pra cima desse negócio, né? Pois é, parece uma luta espantada Mas truques terráqueos Que abominável O Doutor Timothy tem uma imaginação doentia A culpa é sua, Serial Isso é tipo, 5 pontos de Serial Se os bombeiros chegarem até 5 minutos, acho que dá pra salvar isso aqui Que pode eu lidar com o Serial? O resto dos terráqueos serão os próximos Aí no meio turno eu jogo ele em cima do negócio Porque se for lava ele vai tomar bastante dano Você fez do mundo um lugar melhor Procal O Doutor Timothy não parece bem, galera Vamos ver Morte Ok, boa A estratégia é essa Agora aumentou a área Aí fodeu Ah não, a mente do time da Gabriela bota a parede Hã? Olha pra você Tão menos e baguçoso Olha seu maior medo Embora de leite Parece que aquele alien usou a mente do menino de cadeira de ronda pra ler sua folha de personagem e descobrir a sua criptonita Depois ele projetou a imagem daquela criptonita no leite que ele produz É, é muita coisa estranha acontecendo nesse caminho Eu já vi isso num filme Eu não mereço morrer só porque eu não sou virgem Espera O quê? Agora não sei nem quando que é o turno dele, peraí Ahn Pois é, leite ou a minha criptonita É complicado Primeiro meu clone, depois é o Homem da Cereal, aí vem o Jimmy Aí ali Eu sou muito jovem e linda pra morrer Não sei quem é aquilo ali mesmo Acho que sou eu Aí depois vem o Butter e depois vem o time Tá, então tipo tá longe aí O alien é depois dele só Então... O alien vai pra lá Como a gente não conseguiu atacar ele ainda pra finalizar, então o gole vai servir? Até dá pra finalizar e a gente recupera o ultimate Chá, Blaboo! Chá, Blaboo! Depois disso, talvez possa assinar a minha camisa número um no Cereal de Frutas Cereal, como é que a gente vai derrotar esse cara? Dá uma sorra nele que eu tô com a minha tomada Seu desrespeito por leite pega mal por seu planeta inteiro Eu não sou uma especialista, mas você devia focar malienígena? Deveria, moça, de fato, mas é que tá um pouquinho difícil fazer isso Tchau, Blaboo! Traba, Blaboo! Tô ilisto, jefe Me desculpa, Novat O melhor é que paguem por as horas extras Ei! Olha aí Um trabalho é um trabalho Sofra! Como eu sofra! O chão inteiro, é lava! Nossa, agora sobrou só o meio, velho. Aí fudeu, né? Pena que seu Kriptonita não era inofensivo que nem hamsters. Ei, os hamsters mandam bem enquanto estão expostos ao caos. Obrigado, Menta. Deixa essas mãos obedecidas pra lá. Quanto mais demorar, mais chupido você vai ficar. Serial? Nunca! Humanos insolentes! Caraca! Ainda não dá. O cara tirou meu poder, mano. Ah, não. Vou abrir um espaço aqui então, já que eu não vou poder fazer nada. Chá, Blagoo! Menta e frutas, para o pequeno herói em você. Vamos oferecer as custas. Agora você fica aqui de boaça. Pura o nosso porte aí. Calma! 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 Espero que você não tenha contato com aquele ataque surpreto, porque ele vai ter que carregar até o fim agora. Pelo menos não é o seu sangue. Puta esgrila meu, e agora? Que lugar terrível é esse? Ah, isso aí? Bom, isso é o inferno mental do Dr. Timothy, é claro. Opa, peguei! Faça rápido, entre no combate. Agora você me deu. Conta para matar o que não se vê. Agora a gente vai jogar ele lá pra cima. Mandou bem, novato. Com certeza vou ter pesadelo de estar nesse pesadelo. Pesadelo de estar nesse pesadelo. Não! Essa é para o bundão, kriptonita úmido e idiota. A crosta do seu planeta é enorme e porosa. Opa! Boa tentativa, mas eu ainda sou crocante. Qual é a mulher? Quem está empapado agora? O que? O que? Empapado... É você não jogar não. Fica quietinho aí que você vai tomar magia. Ainda não chegou a hora de matar o cara aqui. É um cereal de fruta! Ainda não, não. Shabla Gu infinito! Shabla Gu! Menta e frutas para o pequeno herói em você. Sucesso! Qual é a sensação de ser alenjado? É assim que se come no planeta Terra, babaca! Eu tenho que deixar um espaço para o Butters aqui escapar, mas... Como? Até Butters! Prepare-se para sofrer! Tentei aquele negócio de teleportar ainda, não tem aqui, ó. Tá chegando sua hora, hein, amigo? Ah, na moral... Espero que tu não tenha contato com aquele ataque supremo, porque ele vai ter que carregar até o fim agora. Ele comeu, mas voltou para o 24%, então voltou com mais. Boa, mas tu coberta em mim! E agora, um pesadelo especial! Salta você! E se conversarmos sobre isso com uma refrescante tigela de cereal? Eu também tenho um martelão! Tenho comenta! Tchau! 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 Eu faço mais! Más notícias vilões, agora eu sou o herói! Sinto o gosto do caos, alienígena do mal! Música Só mais um ataque, por favor, não combate o Supremo! Muito bem, servo do leite! Música Em breve, você sentirá a força do Zagador! Aqui vem mais, amigos! Vocês não tem nada melhor pra fazer do que terrorizar a gente? Sua manipulação direta, você é bruxa! Mas efetivo! Você morreu, alienígena! Música Música Matou e sumidão, foda-se! Música Evolução alienígena, roupa de reptilha! Pô, é uma roupa de dinossauro, cara! Não vou usar agora, acabou o jogo! Música Música Conseguimos! Savamos o último monitor! De, de novo! Espera! Acho que agora entendi! Sobrevivi, porque sou que nem a última viva nos filmes de terror! Aquela que sobrevive no primeiro filme, mas que morre violentamente no próximo! Isso! Bem, acho melhor eu me preparar para o acampamento. Vamos, meninos, vamos assar uns martimelos. Vai se fuder, Jimmy. Credo, qual o problema dela? Ela nem nos agradeceu. E por que aquele alien te odiava tanto? Eu não sei. Os Arganor e os pais dele eram escravos na fazenda de frutas da minha família. Até ele escapar. Espera aí, você era o dono da família dele? Claro, como acha que colhemos tanta fruta de algodão? Fruta de algodão? Então ele era um escravo? Sim, por isso ele nos odiava. Pela nossa liberdade. Mas com a sua ajuda, tratei ele como escravo fugitivo. Agora ele é morto, já, amou! Nossa senhora, velho. Isso escalou de uma forma muito rápida. Ele é tipo... um mestre de escravos? Nossa, um dos nossos queridos personagens tem um passado negro que conflita com os parâmetros morais contemporâneos. Mas se adiciona uma complexidade interessante ao seu. Ah, tu não quer mesmo ir por aquele caminho, não. Melhor não. Ai, velho. Tá, só faltou fazer uma coisa dessa DLC pra eu acabar de fazer esse vídeo. E é ver a ficha do rapaz. Que isso explicaria muita coisa, né? Raça Cocujonians. Menino cis, nêutrico caótico, religião, riboflavina, fonte de poder, a menta e as frutas de cocojum. Crintonita, leite magro. Isso explicaria muita coisa. E é isso, né? Acho que agora a gente acabou o jogo 100%. Fizemos pelo menos todas as sidequests que eu sei que existem. Então é isso. Então pra você que estiver vendo, se importar depois. Até o próximo jogo e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho